Bora pra análise sem spoilers do filme Tubarão Mar de Sangue. E esse aqui é um filme de terror de tubarão que tenta se levar a sério, mas acaba caindo pro lado um pouco mais trash. Ó, eu vou dizer pra vocês que a gente adora esse estilo de filme, eu falo por mim também, né? Eu curto demais filme de tubarão aí, de crocodilo, é um estilo de filme que a gente adora assistir aqui no canal. E esse filme aqui vai trazer um grupo de merdeiros ali que vão beber até se acabar ali na praia e aí eles resolvem ter uma brilhante ideia de roubar uns jet skis e causar ali no mar. É, só que aí vai acontecer algo de terrível ali e eles vão acabar ficando ilhados no meio do oceano ali com um tubarão esfomeado em volta deles. E pra começo de conversa, esse aqui é assim, aquele típico filme, tem um animal muito malvado que tá se sentindo ameaçado no seu próprio habitat e o filme não foge muito disso. Eu acho que um dos grandes problemas desse filme, né, é que o roteiro, ele é muito ruim, né, cara? Vamos botar as cartas na mesa aqui. O roteiro, ele é extremamente previsível e quando eu digo previsível, é porque ele é previsível mesmo. Até nas tretinhas ali entre os personagens, e assim, os personagens são bem unidimensionais, assim, as personalidades deles são bem estereotipadas. É, o filme acaba seguindo por um caminho bobo, né? Vou dizer pra vocês, é um filme que em vários momentos tenta se levar a sério, mas as resoluções ali e algumas cenas que a gente vê vão por um caminho tão trash que realmente não tem como a gente levar o filme tão a sério. Ainda mais quando a gente tem a maquiagem ali, o figurino, e algumas cenas que visualmente são muito esquisitas. Do começo ao fim ali, a gente torce pra que o filme tenha, assim, alguns sustos interessantes, ou uma tensão, ou alguma cena mais contundente, assim, mas o filme realmente não entrega nada disso. É, a gente acaba se vendo mais rindo em alguns momentos, que não deveriam ser momentos de comédia, deveriam ser momentos de tensão, pra ser mais justo. Teve um momento de susto ali, que a Gabi deu um salto do meu lado, ela realmente tomou um susto, né? Mas é um filme que em vários momentos a gente vai acabar mais se divertindo nas cenas que deveriam ser mais sérias. E antes de continuar esse vídeo, já se inscreve no canal e clica no sininho pra não perder nenhum dos nossos vídeos. Se inscreva em todas as redes sociais. A gente tem Instagram, TikTok, Discord, os links estão todos aqui na descrição do vídeo. E bora também dar um like aqui nesse vídeo. e quero convidar vocês também pra serem membros apoiadores aqui do Bulldog Nerd. E com isso vocês vão ter acesso a benefícios exclusivos aqui no canal. A direção aqui é do James Nunn, que acabou, assim, optando por fazer um filme igual a vários outros do gênero. E, assim, ele resolveu não inovar em nada. E aí, com relação à direção, né? A gente tem a parte do CGI aqui, dos efeitos especiais. Eu, pra mim, na minha opinião, né? Quando o tubarão tá ali embaixo d'água, ou quando estão se aproximando ali de alguém, as cenas estão interessantes, né? Essa parte eu acho que tá mais bem feita. Mas quando a gente tem o tubarão de maneira mais explícita, o CGI, ele, acho que não funciona muito. Fica até meio esquisito. Parece um tubarão ali, meio de isopor, meio um balão ali. Uma cena extremamente estranha. Então, em alguns momentos de tensão, em que o CGI realmente deveria entregar o ápice da cena, que seria a tensão, a cena acaba não funcionando tanto. Bem, eu acho que também por causa do orçamento do filme. E se tem algo de terror nesse filme, são as atuações. Realmente, assim, são terríveis. Assim, muito exagerados, o choro, respirando e chorando. Realmente não convence. É, e mesmo em vários aspectos, o filme sendo uma bomba, né? Eu vou dizer pra vocês que eu me diverti assistindo esse filme. Até porque a ambientação, ela é bem trabalhada. Aquele clima de praia, meio de festa. E de alguma coisa que acaba, eventualmente, dando errado. E o próprio enquadramento ali, tem vários enquadramentos e ângulos interessantes. Que a direção, eu acho que faz um bom uso disso daqui, pra criar em um outro momento uma tensão. No geral, isso daí, pelo menos, funciona. É um filme bem ruim, mas que dá pra dar umas boas risadas, com várias cenas sem noção ali do filme. E mesmo o filme querendo criar tensão em alguns momentos, e essa tensão não funcionando, a gente vai se divertir no filme, porque ele tem os seus momentos ali pra gente curtir. A classificação indicativa desse filme é de 16 anos. E esse filme aqui é distribuído pela Paris Filmes. E esse filme vai estrear no dia 1º de dezembro nos cinemas. Inclusive, a gente queria agradecer aqui o convite pra assistir esse filme antes do lançamento nos cinemas, e preparar esse vídeo pra vocês aqui no canal. Então, a nossa nota final pro filme Tubarão, Mar de Sangue, é 2,5. Lembrando que as nossas notas vão de 1 a 5, e seguem os nossos critérios de avaliação. Então, se tu concorda, não concorda, comenta aqui embaixo, dá um like, e te inscreve no canal pra ficar por dentro dos próximos vídeos. E até a próxima! E até a próxima! E até a próxima!